Uma mulher de 67 anos, 67, morreu após cirurgia da colocação de prótese de mama pelo programa que oferece preços populares com possibilidades de parcelamento. Essa é a segunda paciente no período de seis meses que morre após procedimento estético do Plástica para Todos. Rafael Medeiros foi ver e tem as informações. Desta vez, a vítima é uma servidora pública aposentada, de 67 anos. Ela morreu na última terça-feira, após ser submetida a uma cirurgia plástica no Hospital Militar em Cuiabá. A morte de Ivone Alves de Almeida está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. O hospital informou ter alugado o centro cirúrgico para a equipe médica fazer a cirurgia. O procedimento cirúrgico foi feito na segunda-feira, dia 19, no hospital que não tem unidade de terapia intensiva à UTI. Ivone passou mal após a cirurgia e morreu na madrugada desta terça-feira. Após a morte da paciente, uma equipe da Polícia Civil foi à unidade de saúde para liberar o corpo e encaminhar até o Instituto Médico Legal para fazer os exames de neucrópsia. Segundo a polícia, Ivone pagava R$ 50,00 por mês e a cirurgia só era feita após o pagamento total da cirurgia plástica. A causa da morte de Ivone, segundo os profissionais que a atenderam, é uma embolia pulmonar. A empresa Plástica Para Todos afirma por meio de nota que todos os protocolos prévios e pós-cirúrgicos foram atendidos com extremo rigor. A empresa afirma ainda que diante do acometimento súbito da paciente e da sua rápida evolução para o óbito, a equipe médica e do hospital militar julgou por cautela necessário o encaminhamento do caso para o exame de neucrópsia. O hospital confirmou ainda que aguardará a conclusão do laudo de neucrópsia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, para prestar então demais esclarecimentos. Agora a Polícia Civil passa a investigar este caso. As imagens são de Newton Oliveira e Rafael Medeiros para o Cadeia Neles.